Ah, infelizmente o exército aqui pereceu, mas ele voltará mais forte. Só uma questão de tempo. Esse evento deu bastante skin pra quem jogou aí, eu acabei de ganhar skin de slime do String Raiders, mas eu nem tenho slime ainda. Bastante aliados se movendo aí, perdi uns itens, mas fazer o que? Três pro demônio ferido. Esse aqui eu vou botar só gigantão, mano. E não me arrependo. Só os gigantão. Até tem um que eu posso recrutar aqui pra ganhar tempo. Aí, se tiver certo, esse gigante vai poder ser marcado, exatamente. Exército do Ifrit vai vir pra cá. As montanhas, por mais que o Nagard esteja protocolando aqui, ele não tá com tanta força presente. Então a gente aproveita pra tirar a território dele. Deathbringer. Aqui... Tá colocando um ponto automático, então não precisa se preocupar. Você vai vir pra cá. Glorificando as mãos. Não pode parar. Não pode parar. Lully. O que é? Começa a ver. Caraca, Kazuraki. Esse é o momento de brilhar, garoto. É só atacar aqui, velho. É só matar esse cara, velho. Nossa, pera aí, vou até te dar ordem. Se você matar esse cara, você vai ser meu herói. É só isso que precisa fazer, velho. Não tá difícil. Senhor, de Deus! O que é o pai? Demônio, princípio de Slaanesh. Demônio, princípio de Slaanesh. A Torquio que ganhou uma excelente batalha pra gente aí. Tá tanto sol na minha cara que eu tava achando que esse aqui é dourado. Ah, não é dourado. Vamos ver esse daqui. Grande portão de Nurgle pra gente invocar um grande impuro. Agora que a gente destruiu esses exércitos aí, a gente pode... Continuar atacando Katai sem culpa. Aparece o somanteador aqui, não tem problema. O senhor criado do caos tá vivo ainda. Firme e forte. Não tem problema, perdeu meu Nurgle, hein? Nurgle, nessa altura já não faz muita coisa mesmo. Conjurador de descanso. Rottweaver. Chate. Holtan-se. Fala Dino que apanhou bastante Para o ultimo ataque que a gente fez, nossa já chegou mais outro Stag aqui, ah não, estou aí para cá Volta para cá meu garoto Vamos pegar para você Vamos pegar para o ultimo ataque Eu poderia ter colocado outro mod que deixava a gente recrutar como Warcraft Mas acho que não precisa com essa mecânica de bando O conflito é semelhante Que eu vou ocupar Perdição de Daoizar Cegado por suas buscas industriais e corrompido pela mania do caos Foi tarde demais para ver a lâmina à sua frente se aproximando E conquistou vitória sobre os canões do caos várias vezes E deve ser mais sim contra os canões do caos Boa, boa, boa Deathbringer Deathbringer Não estou enxergando nada no meu canto esquerdo do monitor Enxergando nada no meu canto esquerdo do monitor Chaos é tudo Serve o furo Servão dos direitos dos manos Aparentemente tem uma força militar sendo montada ali Então teremos conflitos Mance Mance Ruin Mance 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 Emagador Vamos pegar essa cidade aqui do village Por que que o escolhido em diviso é dois turnos para recrutar e os outros são tudo um? Sacanagem Você é meu Eu sou o Harbinger Você é meu Eu sou o Harbinger Ela olha aqui Eu sou o Harbinger Acho que estava na área do Sylvain Se eu não me engano Eu sou o Harbinger Você vai encontrar o Belacor ali Isso da hora escolhido os Lanetions da Chicote Verdade A quantidade de 51 mil para construir esse daqui Eu estou spamando esse aqui de resistência feitiço 8% Porque todas as unidades de fantasmas que o Nagashi usa tanto no exército dele Elas batem com dano mágico Então se a gente conseguir destacar muito a resistência feitiço Eles vão bater nada na gente Essa é a minha meta pelo menos Tem uma fenda aqui já, não precisa fazer outra Deixa eu comentar de ontem que o Nagashizar tem uma fenda De fato tem Olha o Nagashizar Não tinha esse visual legal quando eu joguei de Nagashi E agora eu quero para mim Tem um monte de fenda aqui embaixo Acho que dá para usar elas E aí Matheus, boa tarde Vou botar uma fenda mais perto aqui É bom que você chegou agora aí Matheus, que eu estava na dúvida aqui Qual que é o SSD mais rápido lá que eu estava conversando aí Acho que é o M2 É o M2 NVME Deixa eu ver se é esse aqui M2 NVME É porque a gente estava olhando esse daqui ó Manda aí O tio falou que vai roubar um banco aí para a gente Então talvez se der certo ele vai me conversar sobre esse negócio aí É, eu não sei se é a minha suporte A minha é a H97M Se não me engano Deixa eu ver Placa H97M Gaming 3 Acho que é essa É essa mesmo H97M Gaming 3 A minha placa A Gigabyte Eu acho que suporto E aí Já temos dois Eu sou assaltante de banco aí então Gente, se algum dia vocês ganharem da Mega Senna Talvez que vocês vão me dar um PC para eu jogar Warhammer que carregue em 3 segundos Só isso que eu queria Deixa eu ver Deixa ele pegar uma água, hein Para simular de rolar Deixa eu ver se eu acho o meu SSD que eu tenho aqui para comparar com esse daqui Vai de 120GB Se eu não me engano é da Kingston Que é o basicão Que tal eu criar um botecão do anão Maluco, eu não ia servir para ter bar não Não é nem porque eu vou beber tudo É porque eu não tenho paciência com o botecão Se eu ganhar na Mega Senna eu vou comprar numa ilha e sugar a água em volta Aí eu coloco o seu PC lá e você mora por lá Caralho, o cara é pica Mas se você sugar a água em volta como é que eu vou comprar coisa no mercado? Porque eu vou precisar ir no mercado uma hora Não vai dar para viver de pesca Nem sou fã de peixe assim Se você tirar água nem peixe eu vou ter Não sei como é que eu vou viver lá Caralho Não tem M2, o que que não tem M2? A minha placa mãe? Que a entrada para mim parece normal A do SSD que eu tenho A entrada de SATA Caralho, os suplementos para o ano, velho Toca-cara, que quando eu estou fazendo Eu vou pegar um slot PCI Mas tem um slot PCI O que é que eu tenho? Tem um slot PCI livre A minha placa mãe se eu não estiver enganada Ela tem dois slots PCI de PCI. Vou até confirmar aqui na foto. Estou olhando a foto de lado. Será que a foto está em maior qualidade horrível. É, ela tem duas entregadas para PCI. Eu acho que PCI Express é tão adaptável para peças novas e essa aí não encaixa. Estranho. Eu só queria parar um momento para elogiar aqui. Manada do Caolho ataca Legiões de Nagashizar. E ele venceu. Uma salva de palmas, por favor. Esse é meu garoto, velho. Valeu muito a pena ter vindo atrás dele. Esse é meu garoto. Altar de sacrifício. Khorne saboreia todo sacrifício e concede uma inspiração vingativa aos exércitos dele como recompensa. Autoridade de Khorne. Mais um para cada dádiva de Khorne ativa. Glória para o mudador. Há um fervor para ser perdido. Vamos seguir nas montanhas aqui. Achei uns Gnodar perdidos aqui. Agora é o caos. Vamos agora. Pronto. Então seja. Então seja. Eu tenho medo. Meu servidor perdeu. Esse exército aqui com certeza não é da invasão que está fraco. Esse aqui também não está dos melhores. Eu vou encarar. E aqui eu tenho dois exércitos então fica mais fácil. E a melhor parte que está do lado de fora está em marcha. Então se a gente ganhar batalha ele some. O que é o Zanger? O que é o Zanger? O que é o Zanger? Ok. Enquanto eu carrego isso aqui eu vou lá pegar uma água para mim que eu estudo sem a aguinha aqui. Passando o Zanger nesse calor infernal. Então não vou embora hein meu. Só pegar uma aguinha lá, vou no banheiro também e já volto aí. Perdão, perdão, perdão. Arrumei, arrumei, arrumei. Vamo lá, partiu. Demônio Prince! Divisceration! Divisceration! Não ganha tão bem pra pagar um cenário bom pra eles. Tem um ventilador que eu tô pagando pra estação ainda. Nossa, boa uma galera aqui embaixo. Vamo lá, partiu! Vamo lá. Reforços da superfície! Vamo lá. Vamo lá. O que é isso? O Caosso. Continue movendo. Que esperança de reforço Volta-se! Parabéns para a escuridão! Arme dos deus escuridões! O espelho está rápido! Vem para mim! Atende-nos! 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 Tem 40 unidades aqui ainda? Atende-nos! 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 O caos está partindo! Apenas que ele está chato! Tudo será mal! Todos! Sua dor! A base! Descansar a sua força! Vim aqui! Vim! Começamos! Os caras são insistentes! O vento aparece no uso. Mas o que acontece? Vou dar uma chubatada aí pra vocês. Ainda não saiu nenhum reforço ali. Ainda não saiu nenhum reforço. Ainda não saiu nenhum reforço. O estúdio de raiz! O repórter, ela aumenta o desligado. O destorno e o deslizante. O destorno e a deslizante! Ainda não soa do destino. Ainda não há 15 minuts para o destino. Vem aqui! Caos, Sosca! Movimento! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Esta mundo vai morrer! E o que você quer fazer? Eu quero fazer! Arvore seus soldados! Não se preocupe a sua vida. Destruí-lo! Eu vou viver! Estou em cima! Estou em cima! César de Svanesha Doutor de Svanesha Desenvolvido É, não importa também Não vai dar de cara com uma exército de corda Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Joguei para ativar essa skill dele Vem cá Para cá Vem cá Vem cá Vem cá Veja-me, Deus do céu! Desenvolvindo o fogo! Os guerreiros estão atornos! Vem! Vem! O que é isso? 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 Na hora que eu estou ganhando, eu faço um esqueleto Muito bom Menos 2 full stacks, só faltam 87 Vamos ver o que o Matheus mandou no private Nude? Ah não, que isso Matheus, live de família aqui Que isso Ahn, tá, você mandou o adaptador Tá, eu entendi a última coisa que você mandou ali No pior cenário você teria o SSD na velocidade de SATA máxima No melhor, 3.500 de leitura e 2.100 de gravação No pior cenário ainda estaria bom então É isso que eu entendi A outra mesa aqui depois junto com a SSD Finalmente está caindo uma sombra aqui Nossa, eu estou enxergando nada do meu computador Nossa, estava difícil Eu estou enxergando aquele personagem do Bob Esponja lá Meus olhos Eu não mexo não Quando eu comecei a montar esse PC aqui Primeira vez eu falei Vou colocar as peças Montei tudo Bonitinho, liguei Aí acendeu a luz e apagou Fudeu, queimou tudo Aí eu burrão que fui Não sabia que eu tinha que Porque raramente você tem que trocar a placa-mãe de computador Então eu não troquei muitos na minha carreira E aí eu não sabia que tinha que colocar Tipo um Uma espécie de parafuso para você dar um espaçamento Do gabinete para a placa-mãe Se não você estraga os circuitos E aí eu burrão encostei a placa-mãe no circuito Por sorte não queimou Ah cara, desculpa, eu era burro Hoje em dia parece óbvio Mas a empolgação na época Você acha que eu pensei nisso? Eu demorei uns 6 ou 7 meses Para comprar todas as peças do meu computador Então quando chegou a hora de montar Eu estava tipo É agora caralho, vou jogar finalmente Skyrim sem ser no LoL Inclusive aquele mod de dublagem lá de Skyrim Você mandou surreal mano Muito bem feita a parada Aí aquela IA ali, surreal A entonação de todos os NPCs está idêntica à voz original Ah, mas se for um técnico bosta ele vai estar atrás de uma empresa Se o cara está atrás de um computador Se eu processar empresa ganha dinheiro em cima, foda-se Vou voltar aqui para em cima Vou voltar daqui para repor O B кажется é onde está A CIDADE NO BRASIL Travou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual servidor eu escolhi? Qual eu escolhi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aqui vai haver A CIDADE NO BRASIL Eu tenho vindo Príncipe! Marche ou seja morto! Cultista do Bloodbord! Eu irei Shatterstone! Príncipe Demônio! Príncipe Demônio! Príncipe Demônio! Tavagras! Príncipe Demônio! Mas essa cidade vai ter que chamar ele em vassal. Se ele te ganhar. Príncipe Demônio! Príncipe Demônio! Eu vou beber da sua cabeça! Príncipe Demônio! 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 Peque para as minhas bênçãos! Deus precisa de nós! Eu serve o poder! O gigante do caldo é duplicado, a manticora... Mas a troca é igual! Eu tenho crescido! Você é perigoso do meu hoste! Peque para as minhas bênçãos! Meu, meu! Você tem um lugar legalzinho para a gente tentar brincar, já que... Nagashi está um pouco distraído. Se o jogo parar de acabar, quem sabe eu chego lá! Muito para a direita! É, como eu disse, essa fenda aqui dele não dá para ser utilizada! Infelizmente! Isso aqui também não dá! Essas aqui são fendas do próprio Nagashi! Talvez se eu chegar perto eu consiga reivindicar para mim essa fenda, mas por enquanto não consigo fazer nada! Nesse caso, então... Eu poderia colocar isso aqui... Talvez... Ah, vamos lá, por que não? Ah, vamos lá, por que não? Ficou o desejo... E o nome do Prince-Lim! Mágica de mudança! Hummm... O poder... Os commentaires! A Tª Touren! Eles vão ceder! Eu... Lagoar por souls... Daz oblido! Orders! Verdade! Daz obstave! Elza Blakorn! Vou colocar para ele. Vai precisar de uma armadura muito pica. Armaduras, armaduras. Eu vou fundir, eu só preciso primeiro fazer isso daqui. Para de mostrar a descrição do item, eu quero fundir o item. Machado de corne, outra armadura de corne, bateu sete. Machado de corne, outra armadura de corne, bateu sete. Eu ganho. 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 Sem o mod ele não deixa o fundir esse daqui, eu tô sem aquele mod de fundir que não tava atualizado. Pegamento da delenagem... Abre motos aí que tem cinza essa altura do jogo não dá, né gente? Pode ser se é um trapaceiro por ela. A gente fica com esse manto putrefante... E esse daqui pra dar mais magia. Vou fazer 500 coisas aqui agora... O primeiro... Não deixe de parar. Exaltado herói de Khorne. Esse meu herói voltou, mas eu vou colocar ele no outro exército do Khorne aqui. Aqui nesse aqui eu vou colocar o Harald. Tá saindo já o exército do campeão aspirante. Agora eu já tenho 4 de Khorne aqui, vamos pegar agora de X-inch. Aqui me falta dinheiro para conseguir um negócio. Eu vou... 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 Vem para a destruição. Vou... Vem para a Sully. Vem para a Sully. Lucha e Vestor! Meu divino Master... Mas pra recrutar escolhido normal tá demorando 2 turnos, todos os outros demoraram 1 Não me pergunte por que Fala-me Master Quantos cidades do Nagash tem? 47 Pouquinha Até pra caso esse cara aqui decidiu me atacar? Assim Esse tá forte pra caralho Fraco Forte Tem 3 exércitos muito fortes e 3 exércitos lixo Mas eu acho que quem me atacar vai ser Ai, não consigo usar a água na água Eu nem vou adiantar usar isso aqui agora Preciso de 50 mil dinheiros pra conseguir Aparados feitiços em outras cidades Um 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 Eu tenho dois texos sem tajal em Albion. Eu nem tô recrutando mais em Albion. Ah, pera. Chegou alguém em Albion ali? Eu não vi. Tava respondendo o Zap aqui. Tem um inimigo em Albion? Quem que foi pra lá? Aqui o cara que veio me atacar que eu falei que ia vir, né? Dá pra gente lutar, não tem problema. Ah, não. O Cetra tá no reforço. Agora que o Cetra tá na partida, eu não sei se vai rolar não, mas vamos tentar. O Cetra tá atrapalhando muito. Cara, quando eu tô jogando do Slanesh, eu tenho pouquíssima fé. Não sou bom do Slanesh, não sou muito fã. O Cetra tá atrapalhando muito. Mastas, me vejam. Exaltem os demonios de Slanesh! Acredito o Cetra! Os servidores de Slanesh! Vão, césar e submissão! Um, um, um... Essas colheres da lente ficou da hora, velho. O visual. Exaltado, herói! Continua a mover! De uma vez! Morte-bombe! Fute! Nights of Slaenys! Desplazes! 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 Demon Prince! As commanded! Marauders on the move! Spirning! With darkness! Follow the blood! Spirning world! At once! Rising! Serial! Marauders on the move! As the Lord's shadow! Dive! Spirning! That beast is the only one! The evil! Demon Prince! Demon Prince! Fuck! Ae, é bom, ele está derretendo. Traga-nos de desesperação. Ae, é de sofrimento. Ae, é de sofrimento. Volta-se! Ae, é de sofrimento. Traga-nos de desespero. Ae, é de sofrimento. Ae, é de sofrimento. Ae, é de sofrimento. Mãe! 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 Dolce! Preciso! Mãe! 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 Cháos! Mãe! 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 Amém. F. Que tristeza. Reis da tumba insuportáveis. Amém.